Finalmente chegou esse dia, porque hoje é o dia que a gente vai ver na prática uma aplicação de toxina botulínica e olha só que bacana, num rosto masculino. Muita gente tem dúvida das aplicações, porque a maioria das pacientes são mulheres, né? Por enquanto, mas os meninos também estão se cuidando e é legal entender esse diferencial da anatomia do rosto masculino, foi por isso que a gente escolheu um paciente do sexo masculino. Vamos lá? Vamos trabalhar então. Bom, o que eu quero aqui é fingir ou fazer um de conta que todos vocês estão trabalhando aqui comigo do meu lado, então eu vou seguir todos os passos que a gente segue numa aplicação de rotina. A única coisa que vai mudar é que eu não vou colocar a minha máscara para não comprometer a minha voz aqui, tá bom? Então, eu deixei aqui o Renato, já tá com a toquinha, mas a gente vai iniciar com a sepsia para que vocês entendam todos os passos e visualizem todos os passos. Olha só, a minha luva não é estéreo, tá? Mas a gente tá com o campo estéreo, o campo da bancada é estéreo e a gente vai iniciar então fazendo uma sepsia com gás esterilizada também. Lembrando que existe uma documentação que é muito importante, as POPs são padronizadas, tudo isso tá descrito no curso para vocês, existe padrão de POPs para documentação da toxina botulínica. Tem uma ficha especial que o paciente assina, onde a gente faz também todos os traçados, tudo que a gente traçar no rosto do Renato, a gente vai passar para essa ficha, que em época oportuna, em momento oportuno, eu vou passar isso para vocês, então eu vou fazer a higienização do rosto do Renato com clorexidina de germante. Bom, a gente vai trabalhar em terça superior de face, mas eu faço a higiene do rosto todinho, tá? Principalmente nas meninas, né? Porque as meninas usam base, protetor com cor, então normalmente o rosto vem bem cheio de maquiagem, né Carol? Ó, a toca, ela tem que ficar bem aqui na linha do cabelo, para que vocês possam identificar direitinho e para não comprometer o traçado das marcações que a gente vai fazer. A aplicação que a gente vai fazer aqui é uma aplicação com linhas de referência que vocês vão ver, porque essas linhas de referência, depois eu vou explicar para vocês, todas elas têm uma razão de ser, tá? Então, para que vocês possam saber a razão dessas marcações e poder fazer a individualização dos traçados de vocês, nos pacientes de vocês, a gente vai conversar aqui sobre todas as marcações e a importância de cada uma delas, tá? Eu vou na caneta azul, né? Bom, primeira coisa, eu já fiz a anamnésia do Renato e a gente já conversou, ele já tem experiência com aplicações anteriores, né, Rê? E sensibilidade dolorosa? Bom, tem algumas perguntinhas, aqui quando eu fico aqui, fica ok? Dá para me ver? Veja se está ok. A gente já fez a anamnésia do Renato, porque tem alguns dados importantes sobre a prática de exercícios físicos, a rotina dele do dia a dia, né, experiência com aplicações anteriores, então, muito bem, eu já fiz a sepsia, presta atenção para a gente ver a dinâmica da musculatura do Renato. Então, com o paciente de frente aqui, Rê, olha um pouquinho para mim, faz uma cara de bravo. Dá para ver bem aí? Cara de susto. Cara de bravo. Cara de susto. Olha que interessante. Dá para visualizar bem? Dá para ver se dá para ver. Tá, aqui fica melhor? Ok. Cara de bravo. Quando o Renato faz cara de bravo, olha só que bacana, a gente já consegue identificar o padrão de comportamento da glabela. Cara de susto, padrão de comportamento do frontal, a gente percebe até o tipo de contração que ele tem, pode relaxar. Então, a gente vai iniciar fazendo as marcações. Vou deixar ele assim. Olha um pouquinho para mim. Eu vou ficar bem próximo aqui da câmera. Eu tenho algumas linhas verticais de referência. A dúvida com relação à caneta. Essa caneta que eu estou usando é uma caneta deslíquido. Fala, nossa, não vai sair nunca na vida. Sai super fácil, tá? Com uma gase úmida, essa caneta sai. E eu estou usando uma caneta bem escura mesmo para vocês poderem ver a imagem. Está dando para ver aí, Carol? Maravilha. Então, eu tenho aqui duas linhas de referência verticais. Elas representam a linha da pupila, levanta um pouquinho, e a linha do arqueamento, tá? Existe um ponto certo aqui que a gente usa de referência para seguir verticalmente com essa linha. Pode relaxar. Olha, vai corrigindo para mim isso. Maravilha. Maravilha. Aqui eu vou marcar a glabela e o ponto trigo. O que você vai fazer com isso? A gente vai fazer a divisão deste frontal no meio. Olha só. O ponto que daí trava. E aí você não consegue mais abrir. E já tem algumas linhas de referência que já vão servir de orientação, tá? Agora eu vou explicar uma questão aqui que existe... Deixa eu vir para cá só um pouquinho, que eu quero que vocês olhem para mim. Dá para me ver direitinho? Então, as linhas verticais de referência, elas são baseadas em artigos publicados que nos orientam com relação ao padrão de comportamento da contração do músculo frontal. Elas estabelecem o limite lateral da aplicação. Aquela linha horizontal que vocês viram, que a gente vai voltar a ver aqui, ela também foi criada por um autor, por um anatomista americano, e ela divide o meio da testa, dando para a gente uma referência muito importante. Então, assim, as marcações não são aleatórias. Elas estabelecem limites verticais e limites horizontais para as aplicações de toxina botulínica, ok? Como cada paciente tem uma distância interpupilar e a distância do arqueamento diferente, essas marcações vão estar individualizadas para cada paciente, tá? Feitas as linhas de referência, agora a gente vai voltar para a anatomia e vai fazer a marcação dos pontos, que eu quero ver se dá para ver com essa caneta aqui, Carol, antes de pôr a... Eu vou voltar para a câmera menor aqui. Cara de brabo, Rê. Olha, não tem... É lógico que aqui eu não consigo, eu não tenho tempo de fazer com vocês a revisão toda da anatomia, tá? Isso tem na tríade de uma forma muito detalhada. Eu vou seguir um pouquinho mais rápido, pode relaxar. Eu vou fazer a marcação do músculo prócero, dos músculos corrugadores, e aí eu tenho o tripé de travamento da glabela, tá? Eu faço um ponto aqui, na intersecção entre as linhas vertical e horizontal, cara de susto, Rê. Isso, bom, agora eu estou vendo todas as linhas de expressão do Renato. Então eu vou... Ah, detalhe importante, né? A gente vai travar a linha de segurança, a zona de segurança com uma outra cor. Abóbora. Antes de seguir com a marcação, eu vou fazer a marcação da zona de segurança, tá? A zona de segurança, ela fica numa altura de um dedinho, dividindo essa sobrancelha numa proporção de três. Essa aqui seria uma região onde eu não faço aplicação da toxina, tá? Tá? Pode relaxar, Rê. Toma um pouquinho pra cá, vira um pouquinho. Vocês estão vendo essa região aqui, acima da sobrancelha? Aqui a gente isola essa região porque eu não vou aplicar toxina botulínica na área de segurança, pra não correr o risco de causar nenhum tipo de peso na sobrancelha e de nenhum tipo de pitose palpebral, tá? Então a gente respeita essa zona de segurança e dá sequência nos pontinhos aqui. Como os meninos não gostam de um arqueamento, a gente vai fazer um pontinho mais baixo aqui. Cara de susto, por favor. Assim, pode levantar bem. Pode relaxar. Com relação à posologia, em média a gente vai usar duas unidades e meia em cada ponto, mas a gente vai ter oportunidade de conversar de um modo um pouquinho mais detalhado com vocês ao longo dessas experiências. dessa explicação. De novo, cara de susto. O padrão dele é bem lateral, a gente vai dar uma travadinha aqui e uma travadinha aqui. Pode relaxar? Ok. Dá pra ver? Opa! Sorri pra mim. Pode relaxar? Aqui eu vou colocar um único ponto de cinco unidades. Existem outras formas de fazer o tratamento do músculo orbicular do olho, tá? Mas, para o Renato, eu vou estabelecer esse protocolo de um único ponto de cinco unidades. E a gente vai, por enquanto, só trabalhar no terço superior da face, tá? Porque não dá tempo de a gente falar tudo aqui. Então, mantenha essa imagem aqui na mente de vocês, porque agora a gente vai falar sobre o anestésico. Feitas as marcações, a gente vai deixar 15 minutinhos o anestésico tópico, tá? Com calma, depois eu passo a prescrição desse anestésico pra vocês, em cima da própria luva, ó. A importância do anestésico aqui, qual a característica que ele tem que ter? Ele tem que ter essa consistência de espirinho, tá vendo? Ele não pode escorregar, ele não pode ser muito fluido. E a farmácia de manipulação tem que ficar atenta a essa característica do anestésico, tá? Com o cotonete, a gente vai, vou me voltar pra cá, veja se tá ok. Eu vou colocar anestesia tópica em cima de todos os pontos que a gente vai fazer a aplicação. Ah, bom, quem tava na live de ontem, na verdade a gente tava falando, inclusive está programado aqui pro Renato, a associação com outros procedimentos. A gente tá preparando a musculatura dele com a toxina botulínica, pra depois fazer a aplicação de fios lisos aqui na região lateral do olho. Ontem, na live, a gente falou justamente sobre as limitações da aplicação de toxina botulínica. Quando o paciente, que não é o caso do Renato, o Renato tem uma pele boa, não tá marcada. Mas quando o paciente já tem marcas estáticas, a gente precisa associar a técnica, tá? De modo geral, a testa do homem é mais larga e a musculatura é mais robusta. Eles têm uma estrutura maior do que a das mulheres. Então, é comum a gente usar uma quantidade maior de toxina botulínica pra fazer testa e óleo dos meninos. Deixa eu só ver se essa marcação tá certinha. Dá uma travada legal aqui. Jóia! Então, aqui, dá pra vocês verem todo o preparo que foi feito pra aplicação da toxina botulínica com as linhas verticais, com as linhas horizontais, com a zona de segurança. Tá tudo muito rapidinho aqui, mas eu acho que deu pra ver. A maioria de vocês já me conhece, mas pra quem ainda não me conhece, enquanto a gente espera esse anestésico, eu vou contar um pouquinho da minha história com relação à toxina botulínica. Pra quem não sabe, meu nome é Carlos Canavini, eu sou formada há 27 anos. Meu paciente, ele fez conta hoje, ele falou, poxa, há 27 anos, com quantos anos você se formou? Eu falei, esquece essa parte. Eu sou formada há 27 anos em odontologia e já sou docente desde os meus 24 anos. Segui a carreira acadêmica na área de ortodontia e atuei por muitos anos na área de ortodontia. Foi quando eu fui fazer o meu doutorado em 2011 e eu optei por uma área que eu tenho verdadeira paixão e que na verdade me serve de base pra todo o meu conhecimento de harmonização, que foi a anatomia. E foi lá na Universidade de Campinas, no doutorado de anatomia, que eu comecei a trabalhar com toxina botulínica, ainda quando ela era utilizada só com as indicações terapêuticas. E eu tive a oportunidade, dentro dessas indicações terapêuticas, de participar de duas pesquisas científicas que estavam sendo realizadas lá, durante os anos onde eu estava no doutorado, até depois que eu saí. E foi todo esse embasamento anatômico que me deu estrutura pra poder trabalhar com o que eu trabalho hoje. Por quê? A anatomia é o que me dá segurança pra poder entender a dinâmica do paciente, pra entender as diferenças entre o rosto de um paciente e do outro. Quando a gente vai além pros outros procedimentos de harmonização, ainda dentro da anatomia, é onde a gente tem consciência da profundidade dos planos, né? Pra poder entender qual a penetração da agulha, em que plano que eu vou colocar o produto, qual é a textura do produto pra aquele determinado plano. Então, o domínio da anatomia é que dá segurança pra tudo isso. Então, eu entrei na área de harmonização, já faz mais de 10 anos que eu venho ministrando cursos presenciais, e eu tenho uma experiência bastante grande com cursos presenciais, mas foi só durante a pandemia que eu tive a oportunidade de adentrar no mundo online. E foi só depois que eu adentrei nesse mundo online, foi que eu percebi o quão incrível é a oportunidade de poder estudar em casa. Como docente, eu vejo uma possibilidade de colocar, assim, mais detalhes de informação. No curso presencial, eu tenho, às vezes, oito horas seguidas pra falar sobre um assunto, eu não consigo colocar a teoria, toda a teoria necessária, dentro daquele conteúdo, dentro daquelas oito horas. O aluno, na quarta, na quinta hora, ele já tá extremamente cansado, e o grau de aproveitamento diminui muito. Então, no online, a gente consegue colocar tudo detalhado, e aí o aluno, ele tem a oportunidade de ver, de rever o conteúdo quantas vezes for necessário, naquele momento onde ele tá totalmente concentrado, tira uma horinha por dia, e ele tá tendo um aproveitamento total daquele conteúdo. Somando isso à visualização dos vídeos, gente, o aproveitamento é incrível. Então, eu percebi que, nesse universo online, a gente consegue infiltrar muito mais informações, além de conseguir estender isso num mundo muito maior, pra pessoas muito mais distantes. Então, é um mundo muito mais amplo, o mundo dos cursos presenciais. Se você acha que, fala, poxa, mas ela tem dez anos de experiência. Gente, tudo tem um começo. Quando eu iniciei, eu também tinha os meus medos, eu também tinha os meus receios. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na ortodontia, a gente não tem contato com agulhas, a gente não tem contato com seringas, então, tudo pra mim foi um aprendizado novo. Então, eu consigo, eu consigo entender o receio de vocês, independente da área... Qual é a câmera? Pra essa daqui? Mas dá pra... Dá pra me ver? Aqui? Dá? Dá pra vocês me verem? E não tem nenhuma perguntinha, por enquanto? Tá todo mundo... Todo mundo já estudou e já... Excelente a sua pergunta, Georgeline. Você... Tô gostando de te ver, hein? Você cumpriu a sua promessa, que você tava na live. Obrigada pela sua participação, viu? Excelente a sua pergunta, porque a estratégia do arqueamento é um dos pontos que são os diferenciais nas nossas aplicações. Eu vou mostrar aqui... Dá pra me ver e ver o Renato? Dá pra me ver e ver o Renato? Joia. Joia. Tá. Eu não sei se a posição tá ok aqui. O arqueamento, tanto nas meninas, quanto nos meninos, a gente define nessa linha aqui, ó. Nessa linha lateral, que seria praticamente o limite lateral da aplicação. Se você reparar, logo acima da zona de segurança, eu já coloquei um pontinho aqui, porque eu não quero deixar o Renato com uma sobrancelha muito arqueada, porque normalmente a sobrancelha arqueada, ela cai melhor pro rosto feminino. Então, no paciente masculino, a gente acaba fazendo uma aplicação mais retangular do que triangular. Na mulher, a gente aplica num triângulo mais fechado, deixando essa região do músculo frontal solta. Ou seja, ela vai continuar contraindo. É muito comum o paciente, ele acha que onde a gente põe botox é onde levanta. E justamente a gente tem que explicar pro paciente que onde a gente põe botox, ele não vai conseguir arquear. Então, quando eu tô fazendo uma aplicação, quando eu estou fazendo uma primeira aplicação, na dúvida, eu mantenho o músculo frontal solto. Por quê? Porque se for necessário, no dia do retoque, eu consigo trabalhar nessa linha e fazer um pequeno retoque que tem que ser feito no 15º dia, exatamente no 15º dia, porque isso envolve fatores como efeito vacina, complemento de doses que a gente não recomenda, em épocas que não estão indicadas. Então, esse retoque, essa correção, ela é feita no 15º dia. Então, se eu quisesse, respondendo a tua pergunta, se eu quisesse deixar sobrando celiarquia, eu levantaria esse pontinho aqui, coloco esse pontinho aqui, formando um triângulo e deixando ele um pouquinho mais alto aqui. Joia! Como eu tava falando com vocês, todo mundo que tá iniciando, é normal que tenha seus medos. Sabe como vocês vão ganhando segurança? Entendendo o rosto do paciente. A compreensão da anatomia é o que dá segurança pra vocês dominarem esse processo sem medo das intercorrências. Existem... O conhecimento é a base pra que a gente não tenha intercorrências. As intercorrências decorrentes da toxina são passageiras, leves e transitórias, mas elas têm algum comprometimento estético que desagrada o paciente. Qual que é a pergunta? Pois é, Evie, então. É exatamente isso que eu tava falando. Quando você entrar lá na tríade, você vai ver que quando a gente estuda os padrões de comportamento do músculo frontal, tem sim um padrão que é exatamente como esse que você tá falando, que tem a cauda já caída. A cauda já é baixa. Então, você... Eu vou precisar de uma caneta aqui pra te mostrar. Vou trocar, tá? Pode. Ah, ok. Ah, eu vou usar, acho que a canetinha... Essa canetinha aqui não. Olha só. Tá dando pra me ver, Fernanda? Se eu fosse... Se eu tivesse uma sobrancelha caída, eu faria minha aplicação dentro desse limite. Eu não aplicaria toxina botulínica nessa região. Depois, se precisar, a gente mexe de novo. Perfeito. O que acontece aqui, gente? Esse triângulo grande azul aqui, Ivi, eu vou deixar o músculo ativo. Eu preciso da força do músculo frontal pra poder dar força pra cauda da sobrancelha. Se o paciente já tem um tipo de padrão de musculatura frontal que já é fraco nessa região, e se eu aplicar toxina botulínica neste ponto aqui, onde eu vou colocar no Renato, eu vou causar mais peso ainda nessa região. Então, eu evito aplicar nessa região. Eu mantenho, olha, este triângulo fechado e deixo livre aqui o músculo frontal pra que ele mantenha a força de elevação da cauda. Você percebe que, na verdade, o arqueamento, ele se dá aonde não tem toxina botulínica e onde eu coloco toxina botulínica, eu impeço o arqueamento, tá? É esse o raciocínio que vocês têm que ter e fazer com que o paciente de vocês entenda esse raciocínio. Quando o paciente... Dá pra ver direitinho? Faz cara de cheiro ruim, Rê. Dá pra ver direitinho? Quando o paciente tem hábito de contrair muito essa região, ele fica com duas linhas aqui que são decorrentes, olha, do músculo nasal. O Renato, ele não tem esse hábito, mas eu poderia sim. Por isso que eu não indiquei aqui pra ele aplicação no músculo nasal. Aliás, a aplicação no músculo nasal tem detalhes importantíssimos. Olha só. Quando eu aplico no músculo nasal, eu coloco um pontinho próximo do dorso do nariz do paciente, porque apesar do músculo nasal ele se estender até a base do nariz, eu vou explicar o que acontece aqui, olha. O músculo nasal, gente, ele vem até aqui. Eu aplico próximo do dorso. Por quê? Porque eu já vi profissionais aplicando próximo da base aqui do nariz, da base lateral do nariz. Só que o que acontece aqui, a gente pega um outro músculo. A gente pega o levantador do lábio, olha, que insere aqui no orbicular. Se eu, ao invés de aplicar no nasal, pegar o músculo levantador do lábio superior da asa do nariz, quando o Renato sorrir, ele não vai levantar o lábio superior. E isso a gente só faz para paciente que tem sorriso gengival. Então, eu cansei de ver o paciente falar, nossa, meu sorriso ficou pesado e eu apliquei Botox na testa. Olha só. Então, assim, são detalhes da anatomia que eu ficaria aqui a noite inteira falando com vocês, porque entender onde o músculo começa e onde ele termina, a origem e inserção do músculo, já vai evitar a maior parte das intercorrências que vocês poderiam ter. Porque isso acontece muito na aplicação do nasal, acontece muito na aplicação do platisma. Quando o profissional vai fazer, por exemplo, aquela técnica do nefertite, que é a aplicação para o pescoço, e ele invade a região aqui, entre as marionetes, ele vai pegar o platisma, mas ele vai pegar também os abaixadores do lábio. E aí a gente interfere no sorriso do paciente. Então, gente, não tem. Infelizmente, não tem caminho curto e não tem como fugir, né, Carol? Não tem como fugir do conhecimento da anatomia. Agora, a gente vai dar mais um tempinho aqui para o Renato, que rapidamente eu vou fazer a diluição da toxina. Vamos, Carol? Eu sei que diluir toxina vai envolver aqui vários detalhes, tipo de seringa, tipo de diluição, tipo de produto, mas eu vou ter que ser um pouco rápida, porque os detalhes vocês têm que ver com mais calma. Na tríade, por exemplo, vocês têm lá tudo detalhado, todos os tipos de diluição, diluição seca, diluição normal, a diluição do Dispor, que é um produto que tem uma outra unidade de medida, que é Speywood, não é a unidade de toxina botulínica. Então, lá tem tudo desmembradinho. Hoje, nós vamos diluir um Nabota, que é a toxina botulínica da Renova, é um excelente produto. Tem gente que me pergunta qual marca eu uso. eu não sou fiel a uma única marca, porque eu creio que dominar o produto e o mecanismo de ação é mais importante do que exatamente a marca. Trabalho com Nabota, Botulift, Botox da Allergan, Xelmin, que é o único produto que não vai na geladeira. Enfim, já trabalhei com todas as marcas. Aqui, a gente vai fazer a diluição de um Nabota, de 100 unidades. Eu vou fazer rapidamente, porque o gelo está ali, tá? E a gente sabe, vocês já estão me acompanhando, vocês sabem que o produto não pode ficar fora da temperatura, né? Então, olha só, ele estava na geladeira, eu vou tirar o lacre de proteção. Eu não toco nessa parte, tá? Vai voltar para o gelo isso daqui. Eu vou diluir um frasco de Nabota de 100 unidades, então, na diluição normal. 100 unidades, a gente dilui em 2 ml de soro. Então, eu peguei uma seringa de 5 ml, que vai ser suficiente. Flaconete de soro. Gente, importante, flaconete de soro, ele tem que ser apropriado para injetáveis. O que tem na farmácia, normalmente, não serve, tá? Tem que estar escrito bem pequenininho aqui, próprio para injetáveis, porque nem todos os flaconetes são estéreis. Ele está gelado, lógico que não dá para vocês verem, mas ele já está na temperatura adequada, entre 2 e 8 graus. E eu vou separar quantos ml aqui? 2. Ó, até o paciente já aprendeu. Gente, eu quero ter oportunidade, a gente vai fazer isso infinitas vezes. Quantas forem necessárias, quantas vocês me pedirem, a gente faz. Eu quero fazer uma aplicação no rosto da Carol, de uma mulher, eu quero fazer a aplicação em terço inferior de face, eu quero que vocês dominem todos os terços de face. A gente está começando pelo terço superior, mas olha, tem indicação de toxina botulínica para terço médio, em nasal, em lábio superior, sorriso gengival, a gente considera terço médio, porque o músculo está aqui no terço médio. E hoje, terço inferior, não tem como, a gente sempre aborda terço inferior de face, seja naquele mento contraído, seja naquele tratamento de ruga de marionete, que quem já me viu falar lá sabe que não dá para tratar ruga de marionete com preenchedor sem fazer o relaxamento da musculatura, porque essa musculatura deprime muito lá no inferior, a gente puxa muito para baixo, o que piora a condição estética dessa região. Então, vamos lá. Eu estou puxando aqui 2 ml de soro. Depois eu passo para vocês a referência das agulhas, da agulhinha, porque eu não gosto de usar uma agulha muito grossa para a gente não perfurar muito o êmbolo. O que acontece? Em muitos cursos, eu vejo as pessoas tirando o vácuo do frasco de toxina botulínica. Gente, olha só, um dos detalhes mais complicados da fabricação da toxina botulínica é justamente manter e esse complexo isento de bactérias. O vácuo e a ausência de oxigênio é uma das questões que protege o complexo de contaminação. Então, não removam o vácuo do frasco de toxina botulínica, tá? Da ampola, perdão. Então, vamos lá. Outros detalhes importantes. Eu sempre pego pela parte superior, por quê? O calor da minha mão pode interferir na temperatura do produto, tá? Eu vou ser rápida aqui porque a gente não pode alterar a temperatura desse composto que está aqui e nem do soro que está aqui. E eu não toco também no êmbolo aqui, olha, eu não coloco meu dedinho aqui. Então, quando eu vou inserir esse soro, ele está com pressão, tá? Então, olha, eu vou segurar meu dedinho aqui e eu vou fazer uma única perfuração e vou controlando a entrada do soro, gotejando muito devagarinho. Não vai dar para vocês verem aí, mas eu estou controlando aqui a entrada do soro para que aconteça de forma bem lenta. E sempre que embaixo o soro tem que estar na temperatura correspondente do nosso soro. O soro tem que estar na mesma temperatura. da toxina. Ah, era da pergunta da Georgeline que está perguntando. Sim, esse flaconete de soro, ele fica na geladeira junto com a toxina botulínica, tá? Existem algumas questões importantes também. Essa ampola tem que estar numa geladeira, vai para o gelo aqui, tá? Essa ampola tem que estar numa geladeira onde não se guarda produtos alimentícios, por exemplo. É um frigobar, é uma geladeira que tem que ter o termômetro na porta para você poder fazer o controle entre 2 e 8 graus e que não tenha nenhum outro tipo de produto lá. Para não ter nenhum tipo de contaminação e para também não ficar abrindo e fechando, a gente abre e fecha a porta do frigobar o mínimo necessário. Então, com relação à temperatura do soro, sim, o flaconete ele fica na hora da diluição, ele já tem que estar na temperatura entre 2 e 8 graus para que a gente não cause nenhum tipo de alteração brusca de temperatura naquele complexo que é um poliofilizado até então. Joia? Bom, se eu for considerar aqui os pontos importantes do aprendizado de toxina botulínica, eu posso colocar aqui que os erros mais comuns que as pessoas cometem, primeiro, eu colocaria aqui que é não entender a anatomia, seria o segundo ponto, mas eu vou colocar aqui como primeiro. a compreensão da anatomia individual de cada paciente é um detalhe super importante, a compreensão do mecanismo de ação do produto e aí eu não estou incluindo só aquela questão da internalização da cadeia leve que a gente falou ontem na live, não, eu estou falando de tudo relacionado ao produto, desde o armazenamento, posologia, cuidados de manipulação, tudo referente ao produto, então é importante que se entenda a anatomia da face do paciente e quando a gente fala em toxina botulínica a gente está falando mais da anatomia muscular, né, lógico que quando a gente pensa num bioestimulador de colágeno já precisa compreender a anatomia e a fisiologia de outros tecidos, da pele, da derme, mas na toxina botulínica o domínio maior tem que ser realmente da musculatura, não só da mímica como da musculatura da mastigação também, porque a gente tem as indicações terapêuticas, então domínio, falta de domínio da anatomia são os erros mais comuns, porque aí a gente tem erros nas marcações e aplicações onde não se deve, falta de domínio da manipulação do produto e falta de domínio em lidar com as intercorrências que podem acontecer, ou melhor, como evitar essas intercorrências e saber como conduzi-las. Eu até colocaria um quarto fator, porque esse eu também considero um diferencial muito grande entre os profissionais, que é entender o papel da toxina botulínica num tratamento com face, entender as limitações da toxina botulínica, eu acho importante também, porque isso alinha expectativa do paciente com o profissional. Comentei aqui que no Renato a gente vai associar a técnica, a gente vai usar fios biostimuladores de colágeno para fortalecer ainda mais a espessura dessa derme para que o Botox tenha um resultado ainda melhor. Então, gerenciar a pele, tratar com biostimuladores, fazer associação de técnicas, hoje, garante resultados melhores. Mais alguma perguntinha? Tá, eu fiquei mexendo demais aqui na minha luva, então eu vou puxar a toxina botulínica e vou trocar a luva para a gente poder fazer a aplicação. Até aqui está tudo ok? Deixa eu só contar aqui qual é a quantidade que a gente vai precisar. Eu vou para essa câmera aqui. Vamos contar juntos aqui rapidamente, tá? Prócero e corrugadores, eu gosto de usar uma quantidade de cinco unidades, porque são músculos mais robustos. Não é uma regra, pode ser que seja necessário uma quantidade maior. E eu vou colocar duas unidades e meio em cada um desses pontinhos aqui, cinco unidades aqui. Foi a Anny que me perguntou do nasal? Bom, enfim, nós não programamos aqui a aplicação do nasal, tá? Do Renato. Então, eu vou programar duas unidades e meia para cada um desses pontinhos e cinco unidades para próstero e corrugador. cinco, três, quinze, cinco, três, quinze, cinco, três, cinco, cinco, três, cinco, cinco, três, cinco, em média, nas meninas, a gente usa 50 unidades. A gente vai usar aqui 55 unidades para o Renato, porque a musculatura dele é muito mais robusta e potente do que a nossa. Então, tá ok. Eu vou agora preparar, agora a gente entra num outro fator importante, né? Que é, puxa vida, mas que seringa que eu uso? Eu tenho uma infinidade de seringas, né? Eu não tenho como mostrar todas as seringas, mas eu vou mostrar uma delas, que é a que eu gosto bastante. Cara, eu vou precisar de um outro parzinho de luva. Seringa, diluição, também são fatores muito importantes, gente. Tudo, tudo é detalhe. Eu gosto de usar a seringa de 1ml, tá? Essa daqui, bom, gente, eu preciso dizer para vocês aqui que todos os detalhes são importantes, porque uma aplicação mal conduzida, ela pode acabar com a reputação de vocês como profissionais. E eu teria aqui algumas histórias para contar aonde o final talvez não foi tão interessante, porque o paciente frustrado, ele vai convivindicar o trabalho de vocês. Já o paciente feliz com o trabalho de vocês, ele vai indicar vocês para outros, para familiares, para colegas, para amigos. Então, por isso é que é importante a gente prestar atenção em todos os detalhes, porque essas, as aplicações mal feitas, elas podem conduzir a resultados inadequados, resultados insatisfatórios, aumento da possibilidade de causar intercorrências e frustração, tanto para o paciente como para o profissional. olha aqui a minha seringuinha de 1ml. Há que se habituar com a utilização dessa seringa, tá? Porque eu já conheço essa seringa muito, eu já domino ela porque eu já trabalho com ela faz muito tempo. Vocês estão vendo que ela vem com uma agulhinha. Essa agulhinha, 13 por 45, eu uso para puxar a toxina da ampoula, depois a gente vai trocar por uma agulhinha menor de 4mm para poder fazer a aplicação. Nunca a agulha que vai no êmbolo de borracha vai no rosto do paciente, tá ok? É por essa razão que eu, Carla, gosto de evitar as seringas agulhadas, tá? Tem profissionais que usam, mas eu prefiro a seringa que a gente pode desacoplar, porque eu acho que pensando na questão até do corte da agulha e da biossegurança, é mais interessante a seringa quando a gente usa uma agulha para introduzir na borracha do êmbolo da ampoula e outra para fazer a aplicação no paciente, vai tornar essa aplicação muito mais indolor se o fiozinho da agulha estiver bom, tá? Então vamos lá, eu vou puxar 55 unidades. Fala, Carla, mas como você vai puxar 55 unidades se a tua seringa tem 1ml? Quanto cabe numa seringa de 1ml, gente? A quantia de matemática aqui. Enfim, eu vou colocar 50 unidades nessa seringa e depois a gente vai precisar complementar com uma outra seriguinha com mais 100 unidades, tá ok? Então eu tô aqui com o meu frasquinho, olha só, dá pra ver a posição, Carol? Veja se eu tô me posicionando direitinho aqui. coloquei no êmbolo, eu viro cuidadosamente essa ampola e vou... Isso. A Carol tá lembrando aqui justamente dessa questão da física do produto, né? Ele tem uma sensibilidade térmica, física, né? que seria térmica e mecânica. O que que isso quer dizer? Que o produto é sensível a alterações de temperatura e é sensível a movimentos bruscos. Vocês não vão me ver nem dar peteleco na seringa e nem chacoalhar a ampola, porque a gente pode desmembrar a molécula de toxina botulínica, tá? E aí a gente vai perder o efeito dela. Então eu coloquei aqui 50 unidades de toxina botulínica. Carol, só se certifica de que isso aqui tá... Eu colocaria lá na geladeira, tá? Não vai dar pra vocês enxergarem o líquido e aqui agora eu vou ter que ser rápida, tá? Porque eu tenho um... Eu tenho que respeitar a temperatura. Eu puxei o êmbolo, agora eu vou tirar essa agulhinha. Carol, segura um pouquinho pra mostrar a agulhinha que a gente usa. Eu gosto dessa agulhinha, olha, ela é da Smart de 4 milímetros. Vou colocar a minha agulhinha de 4 milímetros. Se tiver alguma pergunta pode me fazer, tá? Que eu vou respondendo enquanto isso. Evito tocar onde tá o líquido e vou colocar o produtinho na pontinha da agulhinha prontinho pra poder fazer a aplicação. E agora, gente, agora eu queria que eles conseguissem ver o mais de perto possível e eu vou precisar de um suave aqui. Carol, se você puder ficar do meu lado, Péricles, veja se aqui tá ok. Pra vocês verem a posição da agulha, tá? O Renato, ele já tá anestesiado. Tá dando pra ver direitinho? Primeiro, eu pinço. Pode ficar bem de olhinho fechado. Eu vou falando aqui, tá? Mas sobre a posição da agulha agora. Essa, pra esse músculo, pro prócero, a posição da agulha é perpendicular e eu tô colocando cinco unidades nesse músculo. Cês tão percebendo que à medida que eu vou, eu só limpo o pontinho que eu vou aplicar. Até pra... Ó, eu pinço esse músculo, corrugador também, eu entro perpendicular cinco unidades. Tudo bem, Rê? Ele sente um pouquinho mais assim, a sensibilidade por conta da qualidade da agulha e do anestésico tópico é bem tranquilo. Perpendicular cinco unidades. Já nos pontinhos do frontal, a gente vai fazer diferente, olha. A agulha entra inclinadinha em 45 graus, eu vou ajudando na introdução dela, eu pego aqui, olha, no canhãozinho da seringa e vou aplicar duas unidades e meia. Eu não sei se vocês percebem algum tipo de movimento na minha mão, mas eu faço sim um movimentozinho de leve, de vai e vem aqui, às vezes pra ajudar na introdução do líquido, tá? Duas unidades e meia. Eu não tenho como me perder aqui, porque eu só limpo o pontinho aonde eu vou aplicar. foi-se o tempo em que se faziam aplicações sem marcações, aplicações aleatórias, sem linhas de referência, eu acho que o quanto mais a gente conseguir organizar e padronizar as nossas aplicações, mais seguro a gente vai estar trabalhando. Carol, se você quiser me ajudar com o paninho aqui, só pra suavezinho mesmo pode ser, só pra ajudar a limpar o Renato. tudo bem, Rê? Dúvidas aqui? Tô aplicando duas unidades e meia em cada pontinho, e eu já vou mostrar pra vocês o orbicular, se eu tombar um pouquinho pra cá, pra mim, vira um pouquinho o rostinho, perpendicular, tá vendo a posição, olha, então, olha, precisa de um pouquinho, né, eu senti uma resistência. sorteio, sim, gente, eu lembrei que eu esqueci, a Sibeli não pôde tá com a gente, eu queria mostrar a aplicação que a gente fez nela semana passada, olha, eu tenho cinco unidades aqui que eu vou aplicar no orbicular, orbicular, eu gosto de aplicar de dentro pra fora, dou uma puxadinha aqui, introduzo bem superficial, praticamente, olha, eu faço um movimentozinho de vai e vem e deixo uma papuluzinha de produto, é bem superficial mesmo, tá? Eu vou pegar mais cinco unidades. A gente poderia ter feito um protocolo de três pontinhos aqui de duas unidades e meia, tá? Eu gosto de fazer um único ponto de cinco unidades porque eu crio um halo de dispersão grande com cinco unidades, tá? Eu evito, às vezes, colocar esse ponto aqui muito baixo pra gente não pegar a origem do azigomático menor, que é um músculo que vai se inserir junto com as fibras do orbicular da boca lá no lábio superior. Muitas vezes, o profissional vai aplicar botox no olho e acaba interferindo no sorriso do paciente. De novo, a importância do conhecimento da anatomia pra gente evitar esse tipo de intercorrência, tá? Mas eu posso fazer um único ponto, eu posso estender por três pontos, isso tem alguns protocolos que a gente pode e tem autonomia pra diferenciar, tá ok? Eu precisaria aqui de mais tempo, um pouquinho de clarecidinha, por favor, pra poder falar sobre as aplicações do terço médio e do terço inferior, mas já deu pra vocês verem um pouquinho qual que é o jeitinho de trabalhar da tríade e pelo menos pro terço superior e em outras oportunidades a gente vai falar de terço médio e de terço inferior. O importante é que vocês entendam que sem o conhecimento da anatomia a gente fica limitado a fazer mecanicamente procedimentos sem segurança. É como atirar um dardo de olhos fechados. Não tem receita de bolo. Não. Cada padrão muscular tem receita de bolo. Então assim, entender os padrões de contração do músculo frontal, da glabela, respeitar as linhas de marcação, respeitar as características do produto, compreender a dinâmica desses músculos, da contração desses músculos é o que vai dar autonomia e poder pra vocês fazerem uma aplicação com maestria. Joia? Então eu vou virar um pouquinho a câmera porque eu quero mostrar pra vocês como que é a estruturação do tríade da arquitetura facial dentro da plataforma. Pra vocês entenderem um pouquinho como é que eu consigo dar essa ideia da parte prática também? Falar, poxa, mas um curso online tem parte prática? Tem sim. É como isso que a gente tá fazendo aqui. Na verdade, eu me senti aqui como se eu estivesse com todos vocês em volta de mim porque a câmera acaba aproximando. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente, como que eu fiz a disposição das aulas dentro do tríade. O Renato acho que pode descansar um pouquinho. Dê algumas recomendações pra pós-aplicação. Ele vai ficar três horas sem deitar, sem dormir. Existem algumas recomendações. Prática de exercícios físicos é que já é de noite. Então ele não vai fazer exercício. Mas no dia da aplicação a gente pede pro paciente evitar os exercícios físicos, carregar pesos durante aquelas primeiras horas pra não ter migração da toxina botulínica durante o tempo de internalização da cadeia alérgica. Tá? Eu fiz o seguinte, eu dividi a trilha de seis módulos. Só quero mostrar rapidamente aqui pra vocês como que esses módulos estão distribuídos. Veja aqui se tá direitinho, que tá com notado o vídeo. Tá. Qualquer coisa é só me falar. O primeiro módulo, no primeiro módulo eu explico da onde veio a utilização da toxina botulínica. Como que esse produto começou a ser usado com indicações terapêuticas estéticas. Depois vem o mecanismo de ação. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem como que é isso. Aqui eu consigo explicar tudo referente ao funcionamento, a como esse produto age no corpo. Então, é uma mistura de fisiologia com a química do alúdulo. Tudo muito detalhado pra vocês poderem entender como que funciona a toxina botulínica quando ela e como que ela age impedindo a contração dos músculos. Então, esse é o segundo módulo que fala do mecanismo de ação. Depois tem um módulo, olha, só sobre anatomia. Nesse módulo de anatomia, eu dividi aqui em terço superior da face, em terço médio da face e com todas as possibilidades de tratamento. no terço médio, por exemplo, a gente fala do tratamento do seu rito de antival, tem uma aula só sobre tratamento do seu rito de antival, depois terço inferior da face e olha só como que está disposta essa aula. Aqui, vocês vão poder ver todos os músculos, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, a anatomia de cada músculo, tá vendo? E a origem, a inserção e a fisiologia necessária. Esse é um artigo científico que eu adoro, que é um dos artigos que a gente usa como referência para poder entender o padrão de contração dos músculos vandais. Ó, por exemplo, aqui eu descrevo para vocês as linhas de referência verticais, as linhas de referência horizontal, eu falo da característica do músculo, da função do músculo, da posologia indicada, do tamanho da agulha, tudo, tudo desmembrado para vocês não terem dúvidas e para além de não terem dúvidas, perdão, passei rapidinho demais aqui, né? Para que não tenha dúvida e inclusive para que fique claro isso para vocês na hora dos atendimentos e para vocês terem material de consulta, tá? Então, todos os músculos são abordados individualmente com a proposta de posologia, tamanho de agulha, posição da agulha e por aí vai. Para todos os músculos da face, inclusive para os mastigatórios, porque eu tenho uma experiência grande com essas aplicações terapêuticas e aí eu gosto muito de falar desse assunto, da sintomatologia, da indicação da aplicação para o músculo temporal, para o músculo no cétero, proposta de posologia para esses músculos. O terceiro módulo, na verdade, é o de anatomia. O quarto módulo, a gente fala sobre todos os produtos, armazenamento, diluição, que é da... Vou mostrar aqui para vocês darem uma olhadinha nessa questão das seringas. Tem um preenchimento de ficha clínica, bacana, que dá para ver todos os tipos de diluição, todos os tipos de seringa, a seringa que a gente usou aqui na aplicação de agora. Aqui, eu vou dar um exemplo, quando eu maximizo a minha tela, aparece maximizado para eles, mas, joia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou ampliar só essa tela. Essa foi a seringa que a gente usou e foi exatamente essa diluição que a gente fez. A gente diluiu um frasco de 100 unidades em 2 ml de soro fisiológico numa seringa de 1 ml. Então, se eu tenho 2 ml de produto, 100 unidades em 2 ml de produto, eu tenho 50 unidades numa seringa de 1 ml. E por aí vai. Tudo descrito muito detalhadamente, olha, para vocês saberem cada risquinho, quantas unidades representa, e eu fiz isso com todas as diluições para todos os produtos, inclusive para o Dispor, porque tem muita gente que gosta de usar o Dispor. E o Dispor, ele tem que se fazer uma equivalência para poder corresponder às mesmas unidades da outra medicina. o Dispor, ele se vende em frascos de 300 e 500 unidades, só que as 300 unidades do Dispor correspondem a 120 das outras toxinas bocolínicas. Então, é isso que vocês precisam entender na hora de trabalhar com esse produto, tá? Então, tá aqui tudo descrito, armazenamento, preenchimento de ficha clínica, marcação do Botox feminino. Olha só, aqui tem um vídeo com a marcação e tem vídeo em pacientes, vídeos clínicos de pacientes. Anestesia, tem a receita da anestesia para vocês poderem fazer a manipulação dessa anestesia na cidade de vocês e tem um módulo só sobre as burras dos medicamentos, que é importante entender a diferença de um produto, de outro produto e o sexto módulo, gente, é só sobre intercorrências. Quando eu falo de intercorrências, olha só que bacana. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso está disposto aqui. E quando a gente fala de intercorrências, eu coloco ali as intercorrências relacionadas com todas as possibilidades de intercorrência e todas as formas de evitar essas intercorrências. Quais são as intercorrências mais comuns, os ativos que nos dão um embasamento para a gente poder evitar essas intercorrências que tudo com base na anatomia. A descrição de artigos, tem descrição de artigos científicos, eu selecionei alguns artigos científicos que eu considero extremamente importantes porque vocês se tornam realmente diferenciados, está vendo? A descrição da zona de segurança, da proporção da parte superior e inferior do músculo do ciclo frontal para a gente poder identificar a zona de convergência, a linha de convergência, linha do aqueamento. Então, esse capítulo é só sobre intercorrências. Eu sei que eu passei aqui rapidinho, mas é só para vocês verem como que é a parte interna desse modo, está vendo? A gente fala um pouquinho sobre a bitose de pálpebra, dermalcalase, para vocês entenderem a diferença e tem muito mais. Além disso, a gente tem os grupos de WhatsApp, onde a gente compartilha experiências pessoais de casos clínicos e, bom, a gente fala sobre todos os detalhes, tem seminários de artigos científicos e tem muitas aulas aqui que são clínicas, são gravações de paciente clínico para vocês poderem entender como que a gente faz essas aplicações na prática. e o sorteio, já vai acontecer o sorteio? Jóia, eu acho que eu já cansei vocês, a gente falou demais e agora eu quero saber quem é que vai ganhar o trind. tchau. Tchau.